Olá, goleiro! Dá só uma olhada nesse solo porreta de Tião Carreira e Paraíso, que você vai tocar na viola hoje, se você ficar comigo até o final desse vídeo. E além disso, no primeiro comentário desse vídeo, eu deixei um link para que você possa estar baixando e a cifra completa com a tablatura da música Meus Enemigos Também São Filhos de Deus, de Tião Carreira e Paraíso. É tudo grátis, é só clicar no link e passar lá e pegar. E só para lembrar, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, saiba que toda quinta-feira eu venho trazendo novas aulas de viola como essa. Então, se esse conteúdo te interessa, se esse conteúdo realmente é relevante para você, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Dessa forma, o YouTube estará até notificando, estará até avisando cada vez que eu publicar um novo vídeo. Já vai deixando o seu like aí para fortalecer ainda mais o trabalho e vamos para a aula. Meus Enemigos Também São Filhos de Deus, solo porreta, de Tião Carreira, na viola caipira. Olá, eu sou o professor Alex Estão, que é a prosa aqui, é a viola caipira. E para você que tem mais facilidade, eu já, de cara, vou deixar a tablatura completa desse solo aí rodando para você. Se você gostou desse tipo de tablatura, saiba que no meu e-book é de 45 cifras com tablaturas digitais. Inclusive, eu deixei um link aqui no primeiro comentário para que você possa conhecer um pouco mais sobre o seu conteúdo. Dentro dele, além das cifras e as tablaturas em PDF, você vai ter acesso a alguns links para que você possa estar assistindo as tablaturas digitais semelhantes a essa aí que você acabou de assistir agora rodando. Então, clica aí no primeiro comentário desse vídeo e saiba mais. Bom, a minha viola está na afinação do Cebolão Mi Maior e o tom da música também vai ser Mi Maior. A gente vai iniciar essa primeira parte no terceiro e no quarto par. Então, a gente vai sair aqui, ó, casa seis e sete. Os dois na casa cinco. Voltou na seis e sete, toca duas. Vai na três e quatro, toca duas. Ficou isso aqui até agora. Aí a gente volta na seis e sete, toca duas. Na casa cinco, também duas. Na seis e sete, agora três. E na três e quatro, duas. Só esse pedacinho. Vou juntar a primeira parte, né? Mas eu vou juntar esses dois trechinhos. Mais no tempo. A segunda parte, a gente vai usar alguns pares soltos. Então, a gente vai iniciar aqui, ó. Quinto par solto. Quarto par solto. Quarto par, casa sete. Segundo par, com indicador. Solto. Ficou isso aqui, ó. Em seguida, toca o quarto par solto. Quarto par na quinta casa. Segundo par na quinta casa. Segundo par solto. Até ali. Seguindo em frente. Quarto par solto. Quarto par na casa sete. Quarto par na casa cinco. Segundo par solto. Com indicador. Quarto par na casa quatro. E quinto par na casa cinco. Desde essa segunda parte aqui, até ali, até a casa cinco, no quinto par, ficou. Um pouquinho mais no tempo. Então, agora, a gente vai tocar o segundo par solto. Quinto par na casa cinco. Quarto par na casa quatro. Segundo par solto, de novo. Quinto par solto. Quinto par na casa dois. Quarto par solto. Segundo par solto. Quinto par na casa quatro. E quinto par na casa cinco. Vou fazer a segunda parte completa. A segunda parte um pouquinho mais no tempo. O solo completo mais lento. E antes de tocar o solo completo com a tabulatura, pra você ver como é que ficou tudo isso aí, vou deixar um lembrete pra você. Se você estiver gostando desse tipo de metodologia de ensino pra viola, venha conhecer o meu curso Viola Caiqueira Descomplicado. Até a apresentidade de hoje, a gente já conta com mais de 120 vídeo-aulas, material em PDF, playbacks, bônus, suporte via WhatsApp e muito mais, é claro. Pra você conhecer, clica lá no primeiro comentário, sem compromisso nenhum, e saiba mais. E pra você que gosta de Tião Carreiro, algumas semanas atrás eu publiquei uma aula explicando sobre a música Saudade de Tião Carreiro. Então, depois que você assistir essa aula, você volta aqui, clica nesse card, que eu tenho certeza que você vai colocar mais uma linda moda aí no seu repertório. E se esse vídeo te ajudou, peço pra você compartilhar nas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp, pra que essa aula possa estar chegando, possa estar ajudando também outros violeiros que também gostam desse tipo de conteúdo. E pra finalizar, eu gostaria de saber qual tipo de tutorial você gostaria de estar assistindo aqui nas próximas semanas, ou até mesmo nos próximos meses aqui no canal. Solo mais fácil, solo mais difícil, modão raiz, clássico sertanejo, enfim. Comenta aí, deixa nos comentários que eu estarei respondendo você. Um abraço, boas violas e até a próxima. Valeu!